De novo, ué. Eu comecei, ela parou. Eu comecei agora porque faltou luz no bairro. Eu não tive tempo de gravar meu vídeo hoje cedo. Meus 20 minutinhos com o Chate Carmelha, não diz, vocês hoje perderam. Cara, vou te falar uma coisa. É, penso, eu fico pensando assim, e no tempo lá dos meus avós? Nem daquela galera que era da luz de lamparina, de lampião, de querosene, né? Que não tinha energia, mas também não tinha internet. Ninguém tinha que fazer vídeo, ninguém tinha que produzir vídeo, ninguém tinha que, né, ver vídeo. Então, a luz chegou, nós tivemos que... Ah, peraí, o mais legal é a comemoração. Foi mais engraçado do que ontem. Ontem eu descobri. Depois do jogo, eu tava aqui gravando, né, e falei, os caras dominando uma bagunça, não sei o tipo de grande, era o Fluminense que jogou, nem sei que tosse. Não é, sabe, na minha olhinha, tosse para o Fluminense, não. E desceram tudo comemorando. Depois, ó, o negócio foi até tarde a comemoração aí. Falei assim, é, deixa o povo ser feliz. O importante é ser feliz, tá? Sem violência, não houve violência, todos são felizes. Não existe essa rivalidade entre nós moradores aqui. Cada um é o que quer ser, torce para quem quer ser. Respeita o direito do outro de ir e vir. E isso é muito importante. Traz para o ar. Você pode estar fazendo, gente, fazendo vídeo em pé. Aham. Cara, eu fiquei tão desinquieta, tão desinquieta, que eu sentei. Eu sentei, eu li um livro, depois eu encostei aqui, ó. Não, não, encostei aqui. Eu cochilei, meu coelho almoço, falei, vem assim, pronto, eu não posso interagir com ninguém, eu não posso fazer nada, tem que não sei o que, e comecei a... Não tem o Muro das Lamentações, da Muro, não tem nada, não tem nada mais coisa que eu coloquei, não, hein? Pera aí, não sei o que eu tô falando. E, ah, falava isso aí, eu mandei lá pra... Tá lá no Bing. Estudar, sei lá o que, é só lá, lá. Eu vou, eu vou, depois eu vou pra lá, eu vou estudar, eu acho que é porque chegou agora, né? E, às vezes, eu não vi nada ainda, ele me mandou estudar lá, o negócio de solar lá. Não é energia solar, não, gente. Pelo amor de Deus, não faz energia mais comigo hoje, não. Tá? Então, é, é os astrônomos, o sol, é, coisas assim, que nos interessa, entendeu? É assim, aí vocês me desculpam, aqui no meu cantinho, onde eu faço as lives, aí nós fizemos uma festa, o povo da rua fez festa, eu fiz festa aqui, eu gritei, eu fui pra lá, eu gritei, todo mundo gritou, eu vim pra varanda, eu gritei, ai, chegou a luz, todo mundo comemorou, vim pra sacada, todo mundo gritou. Então, agora eu quero, mas eu tô sem óculos e não estou contando, eu tenho 20 minutos de vídeo, pra me soltar aqui no ar, para vocês. Você já viu a luz hoje? Não? Então, vê como é bom. Dá a luz. Olha aí, ó. Você faz uma pessoa feliz, você deu a luz, clareou. Tá? Vai lá e acende a luz, já ouviu. Você trabalha aí com... Vai lá, não deixa a pessoa no escuro. Cara, é... Problemas que acontecem na região, quando, igual ontem, houve um tempo, né, que hoje também não tá legal, não. Pode ser que de madrugada aconteça de novo, tá? Aqueles tempos assim, tchhh, aquelas descargas, que vem lá de cima, né, da onde depois eu vou estudar. Uhum. É... E... Eu tenho também, é... Negócio de... Eu sou meio traumatizada com trovões. Trovões. Eu falo assim, oi. Se der um trovão aqui, eu corro, eu desligo tudo aqui assim, eu saio, vocês não sabem de nada assim, porque que ela parou, ela saiu do ar, né, não. Eu... Para aí, parou. Ontem eu fiz um vídeo falando do meu outro canal, não foi? beleza, tô ainda naquele mesmo patamar que eu estava. Por quê? Hoje eu não pude fazer nada. Nada. Eu visitei alguns amigos cedo, cedo que eu... Vergonha. Cedo que eu falo, é a hora que eu acordo, tá, gente? Isso aí. Ah, é? Mas é cedo mesmo, tá? Quem não dorme, né? Não dorme cedo, é cedo. Você não é obrigada a ir dormir quatro horas da manhã e levantar seis não, meu amor. Não. Não, eu não. Eu durmo a hora que eu quero e acordo a hora que eu quero. Olha que me dá sono. Mas eu durmo bastante, tá? Durmo durante o dia, interajo com os amigos, eu tenho uma vida saudável, normal. Porém, hoje eu estou gravando em pé porque deu má circulação, me deu, assim, dormência na perna de tanto ficar parada, assim, de ir lá, de ir cá, não sei, assim, desenqueta alguma coisa, olha lá. Bing. Bing. Sai daí. Dá licença aí. Tem que parar e sair daí. Bing. Não é bing, não. É outra parada aqui. Tudo meu falando, bing. Vem, bingo. as horas hoje também não está passando. Nada passou hoje. Pensa, eu tinha um roteiro, eu tinha tudo esquematizado, eu tinha tudo preparado, mas eu falei, epa, depois do almoço, eu tomei aquele banho, eu falei, eu vou sentar, agora eu vou gravar meu vídeo. Cai tudo. Falei, aí já vem meio ronda. Aí também, falei, não sei, não tem não. Tem luz, não tem internet, não tem não. Uma coisa chama a outra. E, dados móveis, vocês sabem como é que é, né? Aquela história. as vezes funciona, as vezes não funciona, as vezes funciona uma parte, mas o que nós necessitamos é aqui, ó, Chate Carmela Nunes, deixa o like, compartilha, tá? Pare e pensa, bonitinha, essa morena é bonita, né? Parece com ele, ela. Ai, é o finalzinho, tá? Bonita ela. Eu vou tirar ela dali não, eu tenho mais uns pra eu voltar aí, vocês vão falar assim, a casa dos quatro. Deixa eu ir com as casas dos quatro. Mas é isso que é importante trazer pra vocês. Ó, hoje tem amigos fazendo lives conjugadas, bom, pelo menos, é, foi o que me passaram aí. Então, vai lá, manda ver, acompanha. se você não fez ainda fácil, se quiser fazer também, pode me chamar aí, manda o link aí que eu tô aí, eu tenho história pra contar que não acaba, olha, tem coisa aqui, se eu sentar aqui, que eu não quero falar agora não, quero não, aham, quero falar agora não, porque senão vai te assustar, tá? Você quer que eu santei perto de vocês? Tá bom, hein? Eu santei aqui, eu santei aqui, é o que eu falei, do meu pé, né? Eu tô até tirando, parecia pra tirar meio, só de chinelo, que quando dá essas coisas assim, eu tenho mania de usar meio, né? E é bom você usar aquelas meio com pressão, né? Aquelas que, tô fazendo propaganda de nada, tô falando meio com pressão, tá? né? Então, aí é bom, mas eu vou ficar perto de vocês, porque eu amo vocês, e eu não consigo ficar muito tempo longe, e eu já estava numa eternidade, pra mim, não ia ter fim, aí, agora tá bom, e o som também vai ficar melhor, deixar de ficar peleando nisso com vocês, deixa o like, vem cá, é, como foi seu dia hoje, seu domingo? choveu aí, choveu muito, choveu bastante, eles estão me alegando, né? Que tá chovendo no Brasil todo, por aí afora, não sei, aqui deu uma chovada ontem, é, bem provável que chova mais, tá? e, Deus sabe o resto, né? Que eu fiquei mandando, depois eu vou estudar lá o negócio lá, domingo, é, quem entrou aqui não foi o Bing, não foi o Otair, que sempre entra, me convidando aí pra algumas coisinhas, aí, mas eu não, não vou não, não vou não, eu dei uma mexida aqui hoje, porque, embora eu tenha, igual eu falei, que trabalhar com outro canal, esse é o meu principal, eu trabalho com ele, ah, mas eu fiquei tão triste, eu não, não poder ter feito short, gente, domingo é o dia de soltar shorts, vídeo shorts, porque ontem eu falei muito nos vídeos longos, e hoje eu tenho que falar pra vocês, sobre, a importância dos vídeos shorts, tem pessoas que tá, ah, mas eu não faço, é porque não adianta, é porque é isso, é porque é aquilo, faça, faça assim, ó, fica assim, faz calor, faz frio, faz calor, faz frio, tá desse jeito, então, faça assim, é muito importante fazer vídeo shorts, você não imagina o como que é importante, o como que é bom, tá, você divulgar, ó, hoje eu não fui na praia, porque, porque, devido, o que eu te falei, do tempo, né, tá escuro, se não sabe, tu vai te ver, se não vai, igual ontem, e eu sou, peça as coisas, eu sou caseira, gente, quer saber a minha real, vou mandar aqui, eu amo minha casa, eu tenho tudo em casa, hoje eu não tive, né, o wi-fi chegou agora, mas se eu fosse na rua, assim, só no ônibus, ou na praça, ali tem alguns lugares que tem, mas eu não gosto, eu gosto da minha, na minha casa eu tenho minha cama, tenho meu sofá ali, tenho outro lá, tenho outro lá dentro, tá, então, eu tenho, tenho comida, eu tenho tudo que eu quero, o que que eu vou fazer na rua, só, quando, é, vocês já sabem, né, o dia de ir na rua, que a gente tem, o dia de ir na rua, que ninguém precisa saber, aí nesses dias eu volto, tirando esses dias, deixa eu dentro de casa, a casa da gente é maravilhosa, é um lugar excelente, ore, clã, vai nas reuniões na igreja, eu fui na igreja hoje de manhã também, fui, fui na igreja aí, eu até falei com uma pessoa, ei, eu vou na igreja, aham, é, falei, eu vou na igreja, orar pra nós, e eu fui e orei, e continui assim, hein, indo às igrejas, e orando, tá até um monte de igreja aberta aí, agora, esses vários, vocês estão vindo aí de igreja, tá, o pessoal tá saindo, tá, tá, tá chegando, tá começando, a, na qual, eu frequento, tendo reuniões lá agora, estão, lotado lá, dá mais de 400 pessoas, é, gente, é religião, é, a fé em Deus, é o que nos move, é o que nos leva, é igual, vocês já me, vocês me vêem gravando na igreja católica, eu vou à igreja católica, vocês me vêem tudo quanto é lugar, basta falar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Carmélia, tá lá, chat, tá lá, chat, Carmélia não diz quando vocês falam, mas meu nome é Carmélia, e agora tá dando um problema aí, esse negócio aí, é, mas eu sou Carmélia, eu vou fazer o que? Não tem, entendeu? Então, é, continue, tá? Gente, se inscreva no meu canal, curta, e compartilhe os vídeos, tá? Eu tô precisando de inscritos, gente, eu quero chegar a essa meta, ei, final do ano tá aí, poxa, o ano passado eu levei o ano pra chegar a 10 mil, agora eu vou, vou, mais um ano pra chegar a 11 mil, demora sim, é naturalmente, mas o shorts me ajudou muito, agora, eu tenho feito bastante shorts, hoje eu não fiz, mas ainda vou fazer, Carmélia não dorme agora não, vai conversar, vai fazer vídeo shorts, vai fazer muita coisa ainda, ai, tô com a mão cheirando aqui, vocês nem sabem o que, carne assada, é, deliciosa, então, vou jantar, tá ali na mesa, eu não vou aproveitar que chegou a luz, vou deixar aqui no gravado, a capa já tá pronta, vou botar aqui, até eu editar tudo, já fica pronto, né, eu vi de vocês, aqui é rapidinho, só depende disso, né, o silêncio, a calma, que nos ajuda, muito, é, agradecendo, tá, vou destacar, três membros, que estão lá atrás, vão lá atrás, não, eu que boto esse negócio de atrás, a gente não tem ninguém atrás, vocês estão tudo na frente, vocês estão na descrição do meu canal, os que não estão, vão entrar, porque de seis em seis meses, eu coloco os membros na descrição, tá, e não gravei o vídeo para membros também, devido a isso, que é uma fatalidade, mas acontece, não é fatalidade, fatalidade assim, daquelas drásticas, não, é, é alegria, entendeu, você não tem quando assim, sai do eclipse, você vai lá e comemora, você bate palma, você bate palma, todo mundo que vai lá curtir, então, assim a gente fez, quando chegou a luz, que alegria, gente, meu coração chegava, eu falei assim, eu vou dormir no escuro, eu tenho medo de escuro, eu tenho, a única coisa que você tem, é dormir no escuro, mas não durmo no claro, neutro, isso aí, aí a gente vai lá, dá aquela controlada, aí eu durmo, nem claro, nem escuro, entendeu, e outra coisa, eu tenho um, sexto ou segundo sentido, tem, sério, pisou lá no portão, lá embaixo, eu acordo, isso aí, então, estamos jantos, queria deixar pra vocês, me perdoem, eu tenho mais algo, que eu vou deixar gravado, não deu pra deixar o criando e gravando, pra vocês, aí, tudo, muito importante, tá, mas, isso aí acontece, entendeu, não são eles que são culpados, acidentes naturais, gente, o tempo, é chuva, é coisa de Deus, se choveu, tal, cai, cai sim, cai internet, cai, cai fios, na rua, quando a chuva é pesada, ninguém tem culpa, entendeu, então, a gente fica feliz, vem aqui dar satisfação, porque a gente tem fã, a gente tem vocês aí do outro lado, tem os anunciantes, tem o povo que tá esperando, cadê fulano que não me apareceu hoje, que eu não vi, não comentou no meu vídeo, não foi lá, eu não vi ela, ela não me viu, não sei o que que tá acontecendo, então, tô aqui, e vou, talvez, quem sabe, de madrugada eu entro aqui, é, eu sempre falo isso, tem vez que eu entro, tem vez que eu entro, quando eu fico ali, nos contatinhos ali, né, que tem uns contatinhos ali, que a gente fica conversando, certeza minha maior foi essa, é, além de gravar vídeo, além de soltar os anúncios, que eu tenho que soltar, tá tudo atrasado, chegou um monte lá pra mim, eu não soltei anúncios, hoje, vou soltar os anúncios, tá, AliExpress, É isso aí, dá na minha loja virtual do Shopping, tá, você encontra vários outros aqui, que o próprio YouTube coloca, anúncios intermediários, só coisas boas, meu bem, Chegou? É isso aí, deixa o like, compartilha, e chama que vem mais, agora nem a pouco, vai vir mais vídeo aí, mas sai, deixa, ah, zero ou outro, vai ter uma oração, vai, vai, vai sim, tchau, 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 tchau,